Salve galera, Bruno Martini aqui. Eu sou DJ e produtor e a Nissan me desafiou a fazer uma música nova junto com esse carrão aqui, o novo Nissan Kicks. Além da música criada, a gente deu um desafio para o Bruno, que foi colocar os sons do carro dentro da própria música. Eu já fiz música com a Lady Gaga, com a Katy Perry, com a Isa, com a Luiza Sonza e vários outros artistas aí grandes, mas fazer uma música com um carro realmente foi muito desafiador. O nosso ponto de partida foi um feature incrível e exclusivo na categoria, o som Bose no encosto de cabeça do motorista. Hoje estamos aqui não para fazer um lançamento, para mostrar entretenimento. O objetivo aqui hoje é mostrar o conceito do novo Nissan Kicks, ativo em sua atitude, sem ter aquela cara de propaganda. E o clipe foi todo pensado nos mínimos detalhes. Temos alguns Easter Eggs, como esse símbolo aqui, o AIA, que são as iniciais do Activate Your Attitude. Além de QR Codes nas placas dos carros, que levam para conteúdos extras, como a visão dos pilotos durante as renovas. Um conteúdo exclusivo. Esse clipe é especial, porque ele mostra toda a atitude e tecnologia que o novo Nissan Kicks representa e traz. Nós estamos aqui em um galpão extremamente bem iluminado, está molhado o chão, parece até uma rima, mas é real. O Ale Ostroner está ali com toda a segurança, trazendo essas dinâmicas do carro. Então o carro vai fazer um drift, vai sair de lado, vai andar aqui em velocidade controlada. Os desafios aqui são o piso molhado, é muito liso, vão ter cena de câmera cara, o fato também das luzes, tudo isso atrapalha um pouco a visibilidade do piloto. Desde toda a logística de como que a gente ia fazer essa dança dos carros, de como que eles iam performar um com o outro, dentro do espaço, entre as colunas. A gente escolheu esse lugar que é o Espaço Arca, que tem essa espacialidade que é perfeita para a gente, para trazer paralaxes no movimento dos carros, para conseguir pôr as luzes e trazer toda essa geografia que a gente procurou, que é simular a mesa do DJ em luzes. Então foi todo esse trabalho de luzes de tentar desenhar as linhas, os layers, a gente tem lá no fundo o círculo, que tudo foi inspirado no que tem de fato na mesa do DJ, da mesa que o Bruno usa no trabalho dele. Trabalhando com uma celebridade que é o DJ Bruno Martini, conhecido mundialmente, e com cena de chuva nele, trabalhamos com o Light Design do Estúdio Curva, que encheu o galpão Arca de Luz e fez o projeto desde o início, somando muito a esse projeto. Estamos gravando agora assim na final, é meio que tudo junto agora, né, as ribaltas, tem 48 cycle effects da Robin, a gente tem 8 mapas de laser Clube Mar 15W, pro teto, operando via Beyond aqui, 105 triplets. Cara, eu tô muito contente, eu acho que a música eletrônica tem tudo a ver, tem um feat incrível junto com a marca Nissan, porque é uma marca super tecnológica, super inovadora, assim como a música eletrônica. E aí